A todos os parentes e amigos que nos acompanham no nosso dia a dia, nessa andança aqui pela Europa. Hoje de manhã saímos de Berna, em direção a Genebra, e uma agenda aí super importante para nós. Tivemos na parte da manhã, na ONU, com a representante de direitos humanos, e levamos as nossas reivindicações até a ONU, fizemos as nossas denúncias, e na sequência tivemos uma reunião com várias empresas que atuam no Brasil, com uma comissão grande de empresas, uma das empresas mais fortes em todas as áreas que vocês imaginarem. E lá eu tirei como aprendizado uma fala de um mais jovem deles lá, que eles falaram que é uma tendência aqui na Europa de rever toda essa maneira que se tem utilizado no Brasil, de só explorar os recursos naturais, mas não dar nada em troca. E em troca o que a gente diz é a questão de respeitar o meio ambiente, respeitar a biodiversidade, respeitar os direitos humanos e principalmente o direito territorial e a vida. E uma importante também, uma fala, que foi que a maioria da juventude aqui da Europa votou este ano, e a maioria dos parlamentares aqui são parlamentares de esquerda, parlamentares ligados ao Partido Verde, e todos aqueles partidos que pensam na questão futura do planeta, a questão do aquecimento global e mudanças climáticas. Então foi super importante a gente ter ouvido aí dessa tendência da juventude aí europeia, né? E mais tarde foi na universidade, um evento organizado pelos universitários lá, por brasileiros que estudam na universidade, e também contamos com várias perguntas aí para nós e com um diplomata, né? Que representou o governo brasileiro, né? do qual fez algumas perguntas bem desatualizadas, né? E nós tivemos que educar ele um pouco, né? Atualizar ele da situação no Brasil, para que ele ficasse sabendo direito o que está acontecendo verdadeiramente no Brasil. Então esse foi o nosso diário de hoje. O nosso diário de hoje é o nosso diário de hoje.